Uau, real, brá, JS, conexão Senta essa parada A dona da gosta de sentar forte Tá envolvida com o louco do corre A bunda dela tá causando ibope Joga xereca no bico da Glock Eu boto ela pra sentar na Glock Ela pra quicar na Glock Eu boto ela pra sentar na Glock Boto, 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 boto ela pra sentar Bem sarrando, bem sarrando na minha chorda Com a cintura ignorante Tá, 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 tá Uma Glock rajada pra treta Eu vou levar o bonde S, 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 santa A ventaja, santa de ignorante Na tripla com a malbonde É só sentar de ignorante Na tripla com a malbonde É só sentar, é só sentar É só sentar de ignorante É só sentar na tripla com a malbonde É só sentar, é só sentar de ignorante É só sentar na tripla com a malbonde A dona H gosta de sentar forte Tá envolvida com o louco do corre A bunda dela tá causando imbop Joga xereca no bico da Glock Eu boto ela pra sentar na Glock Quem, quem? Ela pa,im, me ca,nagol Quem? Eu banto, eu banto ela pra sentar na go, quem? Quanto, conto, conto,lebentor Bem, sarrando, bem Sarr,rrando, na minha chònaca Com a sinto de ignorante Tá na, tá na, tá na, tá na Munagol que rajada pra treta Eu por dentro, malvarde S-S-S-Sós senta, dentaz A sinta de ignorante Na treta eu porno malvarde Eu sou a уб bends Na trita do mal mal bonde É só sentar, é só sentar, dentar, 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 dentar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma